E vamos com o nosso Cidade Verde Esporte, continuando, e falar de campeonato piaudiense. Agora sim, vamos em campeonato piaudiense, com o jogo de ontem na cidade de Pedro II, em que o Fluminense venceu o River pelo placar de 1x0, largou na frente. Tem um jogo de volta aqui em Teresina, sábado, com transmissão da TV Cidade Verde. Vamos conferir o que aconteceu lá em Pedro II, com a narração de Joelson Jordani. Vinícius, faz o passe com o Edren, cruzamento na área. Subiu ali no terceiro andar para fazer o corte. Olha a bola batida direto, afasta o goleiro, a sobra ainda é do time do River. O cruzamento na área, a bola sai pela linha de fundo, 18 minutos do primeiro tempo. Piu, partiu para a bola, bateu direto, defendeu o goleiro Renan. Aí o River, a bola com o Edren, bateu direto, a bola sai pela linha de fundo. Faz o passe na esquerda, com o Carlos Henrique, cruzamento na área. Olha a chance do Fluminense e Renan, saiu, se atrapalhou o goleiro. Por pouco o goleiro, o Renan não faz uma lambança histórica. A bola ficou fácil para o Buba. Olha o lançamento, Júlio manda a Karu, faz o cruzamento na área, sobra a bola batida, por cima do gol. Atenção do torcedor. Aí o cruzamento, a bola vai direto, olha a cabeçada. Gol! Gol, Fluminense! Depois da cobrança de falta pelo lado direito, a bola do Piu, levantada na área, cabeçada, me pareceu ali no Lucão. O zagueiro número 3 estava lá, subiu na frente da zaga. Subiu, melhor que Moisés, para guardar a bola no fundo da rede, abrir o placar e sair na frente na grande final. E mais cobrança de falta pelo lado esquerdo. Piu, mais uma vez na bola, mandou direto! A bola passa por cima do gol do Renan. Aí o árbitro perde a bola, aponta o centro do vermado, termina o jogo. Vitória do Fluminense no primeiro jogo da final. Vitória do Fluminense no primeiro jogo da �. Morra, c Gerry do Fluminense no primeiro jogo da Semencia! E faz merda causa do jogo da Semencia! Salve! Vitória do Fluminense no primeiro jogo da Queira de Semen jonha do Fluminense no segundo jogo da poetinha presenz indigenous nº madness.